Os moços apareceu, os moços apareceu A bagaça é nossa na batalha do museu E vem no oh, 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 oh Vamos estar em 3, 2, 1, rima Conhecimento inato humano sobre o orelismo insano Sabe que orelha chega já falando Ô meus planos, dominar essa porra e mudar a internet O Brasil vai ser muito mais do que a cara do rap Sabe manos, vamos lá fazer uma arte foda Pintar essa city, isso aqui que incomoda É porque esse espaço é branco, bora até, vou te dizer Pude ter um grafite bonito aqui, só para nós ver Só para nós ver, meu mano, eu rimo o sonho Então eu domino o card, infa, faço o Bitcoin Faço o Bitcoin, junto com esse card Por isso que agora, mano, cê entende o destaque Mesmo que cabe até no começo, nunca que eu Você na sua frente, uma pedra de tropeço, pois Na verdade você não entende o pegaminho Não é pedra de tropeço, eu venho abrindo o caminho É o card coin, é orelha coin De coin em coin, pra você ainda não cair uma ficha Entende aqui, meu mano, que o bagulho é muito insano Taractec, tu ganhou de risco e dessa vista Mas aí, por isso que você viu que eu surgi da lama O que que é ficha pro dono do fliperama, meu mano? Parto pro jogo, tamo pra trocar Então chega aqui com o verbo pra gente idealizar Você tem o fliperama, caralho, playboy demais Eu tenho aí os meus cards, bafão, cê cai pra trás Sabe que meu mano, que orelha é sagaz Se pá, até dedeado, porque eu toco demais É porque tu não jogava, pois você é animal Eu levei o flip, depois que eu derrotei o Rugal Então você viu o que que veio acontecer Depois que mata o Rugal, libera uma vinheta Não guarda nada, camarada Porque a orelha que é um deus dessa parada Entende aqui, meu mano, que eu falo logo é true É tipo um chefão com orelhas de escudu Mas você não é chefão, sua rima é fraca Na verdade, tu é feio e fraco Tu é pique e o baraca Tá vendo? Isso daqui é um mortal combate Eu te bato aqui, orelha Cê não tá pronto pra esse combate Barulho pra batalha! Aquele pique, só quem jogou, só quem jogou tá ligado Então vamos fazer a votação aqui pelo certo Quem achou que deu a minha esquerda ouro, ele é barulho mão pra cima Maviniê, barulho mão pra cima Maviniê Orelha Um pouco mais Maviniê, certo? Durado 3, 2, 1 Cê vai querer mão, mano? Tá certinho, Maviniê primeiro round Ele pique, quem volta é ele mesmo Ele mesmo, eu já boto, só na caixa, só na caixa Que eu tô rindo sem paciência Vai logo, vai logo, vai logo Ó, vai gente, ó Vem geral, vem geral, desanima não Desanima não Levanta a mão geral aí, ó Levanta a mão, só vou puxar quando tiver geral de mão levantada Agita, agita Faz a boca Olha o flash Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Faz a boca Olha o flash Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Estava aquecendo ou esquecendo É maratona, pois é corrido ou a luta Cê fica com o hematoma Pois toma na sua mente O que eu faço aqui, meu filho É, na verdade é mortal combate Ou guerre ou verri Ou fatality Com a punch que aniquila sua chance No segundo, cê não conhece E revanche, pois você nunca veio arquitetar Sem terceiro, não sou trapaceiro Eu te ganhei fio, é Tchulala Tchulala é o carai Sabe que orelha eu sei que alucina Brutality, lá até estourei teu crânio na rima Cê sabe que meu mano alucina Cê sabe que orelha é afoito Te corto e te deixo Todo despedaçado do seu corpo Cê sabe que assim eu volto Bagulho é muito, é louco Eu te congelo, peito te subzero Te deixo no canto É, mas você tá chapado E nunca no napo Perdeu a conduta Eu sou Scorpion Tiro sua coluna Perdeu a postura Na rima ou na batalha Trocando muito mais verso Te bato e no jogo No game eu vim perverso Cê é o game, mano Cê sopa É o player 2 Eloide, pega a folha Que cê queimou, faz mais dois Entendi aqui, ô meu mano O bagulho é muito louco Eu pegando a estrela E te tirando desse jogo Realmente, mas tu é o mais fraco E o mais arrombado E teu irmão que te deixava Com o controle desligado E você tava jogando Mas que tá te batendo E da batalha Cê viu que eu tô titiando E com o controle desligado Ainda ganhava até bem É porque eu sou um player hard E você é o minigame Entendi aqui, meu mano A truta logo entra na lista Eu te risquei teu nome Me desfores pijouquicha Eu sou relíquia Demorou 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 3, 2, 1 É que eu sou relíquia passa Tu entende pra tu ver Que é game game boy Amassa PSP Tu é tipo meu parceiro Aqueles games em timão Não tá pronto pra do E tocar improvisação Eu sou um pouco mais mano Estratégico na parada Eu sou tipo um xadrez É rock Te derrotei o camarada Entende assim meu mano O verso lota é que surpreende Meu cavalo fez o L E é Lula agora presidente Barulho pra batalha Ooooo Entendi, entendi, entendi Só quem achou que deu a minha esquerda Orelha, barulho mão pra cima Ooooo Pelo contrário, mavinier Barulho mão pra cima Ooooo Eu escutei um pouco mais mavinier Ok? Os jurados, 3, 2, 1 Os dois mavinier E a próxima fase Barulho por ele aí rapaziada Ooooo Ooooo Previsto Aplausos